Se você não tem um bom humor, se você não dorme bem, se o seu intestino não funciona todo dia regularmente, a gente tem que tratar da saúde. De onde e de quem parte essas ameaças? O senhor pode dizer? Não. Infelizmente, não. Mas são de fontes muito seguras. Por exemplo, no Congresso, a gente está sabendo. O Ministério Público de Rio Grande do Sul condenou o movimento dos médicos pela vida, se eu não me engano, foi em 15 milhões de reais. Nós estávamos contra a saúde humana. A gente, Carol, não recebe um centavo, a gente paga para ser sócio e, na conta, acho que nem 10 mil reais tem no banco. A gente paga a mensalidade, paga a coisa, a anuidade, para a gente estar junto e fazendo o quê? Traduzindo o trabalho científico, publicando, estudando. Tem reuniões que a gente começa cedo, vai até meia-noite, uma hora da manhã. Entende? Vários colegas, os coordenadores falando. E a gente recebe ameaça. O que você imagina que é? Vou deixar aí para a reflexão de todos vocês que estão assistindo a gente. Nossa live está bem cheia agora. Muita gente para poder refletir junto com a gente nesse momento. São tempos difíceis. E, assim, eu sei que não quero ser reducionista nessa análise, não. Sabe, doutor? Mas eu fico pensando, para quem está nos acompanhando em casa nesse momento, e quem nos acompanha provavelmente já está acompanhando aí as próximas ameaças que podem vir, os próximos riscos que podem vir, as próximas ondas que podem acontecer. O senhor conseguiria trazer para mim três pilares que o senhor considera fundamentais? Porque a gente está aqui o tempo todo defendendo assim, ó, nessa coiseira toda, nessa coiseira toda, nesse mar de informações, existe uma coisa que você pode gerenciar, que é o teu corpo, é o teu sistema imunológico. O senhor conseguiria chegar em pelo menos três pilares que o senhor considera, assim, muito importantes em qualquer tempo de crise, para potencializar, ou pelo menos para manter em condições mínimas de temperatura e pressão, nosso sistema imunológico? Podemos citar vários, mas eu te digo assim, por ordem de grandeza, por ordem de essencialidade, o sol é fundamental. O sol, a vitamina D, é um hormônio fantástico que participa de N reações no corpo, com N enzimas, etc, etc. Por isso que suspenderam o sol. Você vai contar só uma coisinha do sol. Olha, o negócio foi tão ridículo. Colocaram o policiamento todo, a polícia militar, na calçada da praia. Você podia andar depois do meio fio, mas você não podia subir na calçada. Que coisa maluca. Não, teve aqueles vídeos que as pessoas eram, inclusive, atacadas, presas, porque tentavam ir à praia, ir à praça. Aí, sabe, o espírito de Chiquinho vinha dentro de mim e eu dizia, vamos para a praia com a minha esposa, vamos caminhar. E aí chegava lá. Ela, muito, sabe, formal, respeitadora, ficava debaixo do meu fio, e eu ia pela calçada. E aí chegava a polícia. E eu me fazia... Não pode andar aqui. Não pode, não pode. Aí eu ia. Três metros depois, eu subia de novo. Até que veio a cavalaria, esse negócio assim, aí eu tirava. Aí, outro dia, eu saía e aí levava um monte de máscara e álcool em gel que a gente tinha no nosso laboratório. E eu ia perguntar aos policiais, vem cá, você está sem máscara, você precisa usar máscara. Eu dava máscara aos policiais. Aí, se a gente tem álcool, não, o governo não deu álcool para a gente, então passe álcool. Aí ajudaram a eles passarem álcool no corpo. Eu era pequeno, eu estava morrendo de rir. Mas, com isso, eu comecei, sabe, a andar no sol e fazer coisas desse tipo. Mas eu ficava pensando... fez um milhão de pessoas naqueles edifícios. Se ele dissesse, não, eu não aceito, eu vou descer para tomar sol. O que é que ia acontecer? Onde é que eles iam prender um milhão de pessoas? Entende? Mas o medo leva você a aceitar tudo. O medo te faz assim, se você não tomar isso, você morre. Ou se você fizer aquilo, você morre. Aí você aceita tudo. Você aceita tomar um veneno, você aceita a melhor vitamina que você pode ter na vida, é o sol. Nordeste, lugar de sol, todo mundo presente de casa. É impressionante. Então, esse pilar, para mim, ele é fundamental. Se você não tem sol... E é sol a pino, né? Só uma observação. Sim, só a pino. Sol em 12 horas. Olha, pessoal, só uma observação. Minha primeira especialidade foi dermatologia, tá? E eu brigava porque começou a aparecer um negócio de protetor solar. Na época, já tinha uns protetores solares, que eram uns óleos lá. E todo mundo... Não pôde levar muito sol por conta disso e daquilo. Que Deus é esse que faz o mundo que você põe um sol e você não pode tomar o sol? Aí eu fui para a ponte de galinha aqui e comecei a pesquisar com os pescadores. Na época, de 2020 para 2022. Não sei se você conhece o Recife, mas aqui, porto de galinha, tem muitos pescadores que ficam pegando turistas, andando no mato, tudo pretinho, sem chapéu, sem nada, sem protetor solar. Diz quantos casos da doença eu peguei ali em porto de galinha. Entre os pescadores. nem para remédio. Mas, rapaz, você não tem? Não, não tem isso não, doutor. Que besteira. Rapaz, todos... Sabe a hora que eles tomam o sol? O dia todo. Exatamente. Sabe qual é o grande problema de protetor solar, pessoal? Eu mandei para um pesquisador da Inglaterra que postou os grandes problemas de você tomar banho de sol. Digo, não é. Banho de sol não tem problema. O problema são os protetores solares que utilizam derivado de petróleo, que utilizam óleo mineral, parabeno, aqui o parabeno, aqui o parabeno, aqui o parabeno, e um monte de coisa. São eles que causam câncer. Não é o sol. Vai tomar sol a pino. Legal. Primeiro ponto, então. É, primeiro ponto. Se você não pode tomar sol, toma vitamina D3, que chama vitamina D3, junto com a K2, e você supra aí. E não toma feito paciente, eu estou tomando mil por dia, não. Eu tomo 10 mil por dia. Minha última vitamina D deu 126. Uau! Estou intoxicado, não vou morrer nada disso. Eu controlo através de um hormônio, que é outra coisa lá. Tá? Então, esse seria um primeiro ponto. Permita fazer um parêntese, porque eu trabalho também com suplementação e o normativo brasileiro fala que a gente pode tomar, no máximo, duas mil WIS, sem ser por prescrição, sem ser por farmácia de manipulação. Vocês vejam aí, gente, que a galera não está de brincadeira. O doutor está aí, a medição desses exames, quando o doutor estaria, seria um caso de hipervitaminose, seria um caso de excedente, e está aí o doutor no auge dos seus 71 anos, dando couro em muita gente em termos de saúde, de bem-estar. isso é muito o que eu tenho comentado nisso. Mas a farmacia é assim, não dá para bater bem, tá? Eu não me arriscaria. Então, essa vitamina D é fundamental, tá? E eu digo a você, minha, eu uso em pacientes que estão um pouquinho baixos, eu já uso nos 10 primeiros dias 30 mil a 50 mil por dia de vitamina D. Para equilibrar. Para equilibrar. Quando chega nos valores adequados, então a gente mantém aí 10 mil por dia. Certo? Um segundo ponto, sabe, Carol, que é fundamental. Sendo o bichinho, ou não, ou ondas, ou o que seja, ela te pega porque o teu sistema imune deu bobeira. Deu bobeira. Existem várias coisas que levam à diminuição das defesas. Uma delas, e das mais importantes, chama-se estresse. Olha lá o medo. Nesse momento, eu até tomo uma água. porque estresse é o mal da humanidade, né? E aí a gente percebe por que a estratégia do medo é tão importante. O mundo já é estressante por si só, ainda entra um negócio desse para deixar todo mundo de cabelo em pé, né, doutor? A pessoa perguntou outro dia, doutor, porque o senhor está sempre rindo, mesmo numa situação difícil. Ele diz, ah, quando eu estou, qualquer perturbação, eu vou falar com o Chiquinho, caio na risada com ele lá. Eu e ele morrem de rir desenhando o script lá. Eu sempre digo que o sono, o intestino e o humor são três fatores importantíssimos para analisar a saúde de uma pessoa. Se você não tem um bom humor, se você não dorme bem, se o seu intestino não funciona todo dia regularmente, a gente tem que tratar da saúde. Então, Carol, uma das coisas fundamentais, a segunda que eu diria, é que nós consumimos, desde o estresse até a poluição ambiental, etc., etc., e os alimentos, coisas inflamatórias. Então, quanto mais inflamado está o organismo, mais susceptível está a bichinhos, a bactérias, a fungos, a ondas, a qualquer coisa. Então, cuidar dessa parte do sol, cuidar da parte da alimentação, seria, assim, fundamental. a suplementação, que muitos valorizam demais, eu coloco, inclusive, no meu curso, Saúde Sem Censura, é a suplementação quando necessário. Sim. Quando necessário. Mas o terceiro ponto que eu foco bastante é em probióticos. E quando eu falo probióticos, é pró, pré, sim e pós. probióticos, pré-bióticos, simbióticos e pós-bióticos. Entendeu? Consegue fazer um rápido resumo deles para a gente? Tá. Pro biótico, pró-vida, você já tem, quando você nasce até os dois anos de idade, você tem, em média, 200, desculpa, 2 mil espécies em você. Quando você está a 30 anos de idade, você tem mais ou menos 400. Você perdeu, desculpa, desculpa, 40. Nossa! Você perdeu mil e tantos. Por isso que a gente trabalha com probióticos para recompor essa microbiota intestinal. Então, probióticos, eu coloco em primeiro lugar o que é fio, eu sou suspeito de falar o porquê. Bom, então, probióticos. Pré-bióticos são as fibras que alimentam os probióticos. Por quê? Se você come farinha refinada, arroz refinado, o cuscuz refinado, açúcar refinado, tudo refinado, você não alimenta sua microbiota intestinal e, em consequência, você tem uma queda 90% ou mais da tua imunidade em relação com o intestino. Sim. E mais ainda com a tua microbiota. É o eixo intestino, microbiota, cérebro. Está totalmente ligado. Então, probióticos, pré-bióticos são as fibras, simbióticos é quando você consome os dois juntos, por isso que eu gosto de ver o que é fiel, simbiótico. E o pós-biótico é quando você não tem os micro-organismos, eles não estão vivos mais, eles podem ser passados no liquidificador, podem ser ir para o fogo e ele perde a sua viabilidade, mas ele tem os metabólicos que ele produziu. Esses são os pós-bióticos. Então, isso aqui é uma coisa que a gente está constantemente batendo. Por quê? Preparou o intestino, você prepara o seu organismo. Entendeu? É muito doido escutar o senhor falando, me perdoe a expressão, porque a gente vai vendo toda a estratégia que vai sendo colocada. Então, assim, tirou o sol, aí, assim, como você não pode andar, ir a restaurante a lugar nenhum, nunca se pediu tanta comida por telefone como nessa época. A comida por telefone, o mais rápido é o fast food sempre, né? Então, aí, os refinados entram, entram, assim, com tudo na casa das pessoas, né? E o estresse, ele é quase um comentário por si só, né? Quem liga a televisão, vejo orrar desespero, né? Vejo orrar desespero. E falta de esperança, né? Boa parte das pessoas tiveram que ficar em casa sem contato com ninguém. Não muito, não muito, não muito, conversando via WhatsApp com as pessoas. Então, assim, é uma... Como é que chama aquele negócio de pegar da Tassarinho? da Tassarinho? Carapuda? A Sapran. Uma Arapuca. O Leonardo está aqui falando. Uma Arapuca. Uma Arapuca armada, muito bem armada, para que a gente caísse nesse belo conto da Ruta Nova do Rei. É. Três pernas numa mesa sempre deixa ela manca, sabe? Por isso que eu gosto de usar a quarta, que é exercício físico. Se você não se exercitar, você acumula toxinas, você vai... A sarcopenia, a musculatura, vai atrofiando, aí bagunça tudo. Aí começa o problema com a glicose, aí insulina, aí bagunçou. Então, para mim, essas quatro coisas são fundamentais de você focar para ter o seu sistema imunológico mais fortalecido. Em tempos de paz ou em tempos de guerra? É. Todo tempo. Como é que o senhor vê o cenário daqui para frente? A gente falou um pouquinho sobre aprendizados, sobre o que a gente aprendeu, sobre coisas que a gente ainda está aprendendo, sobre o que a gente pode fazer para se proteger. Vamos falar um pouquinho sobre o futuro, doutor. Como é que o senhor vê o cenário diante dos nossos olhos aí pelos próximos dois, três anos? Ai, Carol. É para nos preocuparmos, é para observarmos, é para ficarmos atentos? Carol, eu participei de uma assembleia lá em Minas Gerais. Ô, terra boa. Terra boa, terra boa. Me convidaram lá, acho que em Uberaba, participar de uma coisa de político. Não sou muito ligado com político, não, sabe? Mas me convidaram porque era a defesa dessas coisas todas. Me fizeram exatamente essa pergunta. Isso foi em 2021. Eu falei, eu estou aqui defendendo o que eu vou defender, eu estou aqui lutando por tudo, mas para mim isso é uma luta em glória. Me desculpem, todos vocês que estão otimistas, eu falei para eles, mas para mim a tendência é piorar muito. A menos que haja um verdadeiro milagre no mundo, não é no Brasil. Verdadeiro milagre. Porque tudo está mostrando a verdade, está tudo claro, está toda a história, está claríssima, mas o povo está admirando a roupa do rei. Sim. Até que aparece um louco que fala o rei está duro. Olha, eu gostei tanto que acho que vou até fazer depois um negócio no Instagram contando essa história de novo. Se vocês quiserem, coloquem aí nos comentários porque essa história nunca fez tanto sentido. É. Se eu contar uma historinha só para terminar. Deve. Eu, no passado, minha esposa, a gente fazia macrobiótica. Aquela macrobiótica radical mesmo, sabe? aquela de arrozinho e era muito sério. E a gente viajava, tinha um grupo que a gente viajava muito. Era um grupo que não era macrobiótica, não tinha nada a ver, era um grupo cristão. E a gente viajava de uma cidade para outra, para estudo bíblico, para essas coisas. E todo mundo sabia que eu não tomava café, que eu não tomava aquilo. Eu levava meu chá, era uma coisa. E aí eu levei uma garrafa de água quente, porque não deu tempo para fazer o chá. Esperando, em algum lugar, conseguir a erva para fazer o chá. E alguém pegou essa garrafa de água quente no ônibus, a gente ia todo mundo no ônibus. E aí um provava, quem é esse chá? Doutor Djalma. O que é que você acha que é? Eu acho que é de hortelã. Aí o outro tomava, acha que é de quê? Eu acho que é artemísia. E eu e minha esposa, a gente estava dormindo e rindo. E várias pessoas provaram o chá. Aí chegou nas mãos de uma pessoa que, assim, não era uma pessoa muito desenvolvida intelectualmente, sabe? Um pouco bobinha. Entendeu? E viu o rei. Aí, o que é que você acha de fulano? Isso é água! Aí eu caí na risada. Eu lembrei, o rei está duro. Aí todo mundo ficou, é água, isso é água. Para você ver como a cabeça vai ficando, né? Você vai introspectando a coisa, vai integrando na sua vida e termina acreditando em tudo que passa ao seu redor, né? É. E para quem não está em busca da informação, fica à mercê dos olhos dos outros, né? Que olham para a roupa do rei e acham ela linda mesmo ela não existindo. Uma vez eu estava numa conversa aí com familiares próximos meus e eu falei assim, em época de, em período de turbulência, no mar, cada um precisa guiar seu próprio barquinho. E ter muita clareza de para onde seu barquinho vai, porque não dá para acudir todo mundo porque o todo mundo, cada um está indo para um lado. Mas cuidado do seu barquinho com muito carinho, né? E aí o barquinho da gente, geralmente somos nós mesmos, né? E talvez as pessoas, o marido, ou a esposa, e os filhos, e os netos, para até que o mar fique um pouco mais calmo. porque eu concordo com o senhor. São tempos, eu acho que vivemos um pretexte de coisas que ainda estão por vir. E mais uma vez, e é por isso que era tão oportuno trazer o senhor para essa troca, para essa reflexão, para que as pessoas possam estar mais atentas, mais atentas. Pelo menos um pouco mais do que estavam entre 2019 e 2020. gente. Música 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 Música